Uma pesquisa feita com 300 consumidores registrou a preferência de cada um deles sobre três marcas diferentes de sabonetes, conforme a tabela. Agora, não temos um gráfico, temos uma tabela. Aí está aqui, sabonete, a marca e o número de consumidores. Marca A, 90 preferiram a marca A, 75 a marca B, 120 a C e 15 outras marcas. Então ele colocou os dados da pesquisa nessa tabela. Legal. Considerando o número total de consumidores apresentados na tabela, o gráfico que representa essas informações em porcentagem é... Então ele passou essas informações da tabela, ele pegou essas informações da tabela e criou um gráfico de colunas. Aí ele quer saber qual gráfico representa melhor essa tabela. Aí vamos lá. O gráfico está em porcentagem. Nada contra. Você poderia fazer aí várias regrinhas de três. Para achar 90. É aqui, 90. Marca A. 90 preferiram a marca A. Só que ele quer saber esse valor em porcentagem. Aí você teria que fazer uma regrinha de três. Nada contra. 300 está para 100%. 90 está para X. Aí você ia achar esse valor em porcentagem. 75 a marca B. Mesma coisa. Você teria que fazer outra porcentagem. 120. Mesma coisa. E 15. A mesma coisa. Só que aí eu vou te dar poderes. Quando você se deparar com um probleminha que tem vários casos, você aplica esse macete. Para você achar a porcentagem. Quer passar o valor para a porcentagem? Faz isso daqui. Para encontrar em porcentagem. Você vai pegar o valor. Vai dividir pelo total. E vai multiplicar por 100. Então, quando você pegar uma questão que você tem que fazer várias regras de três. Para ganhar tempo, aplica esse macete. Quer achar a porcentagem? Pega o valor. Divide pelo total. E multiplica por 100. Então, vamos lá. Marca A. Aqui é a marca A. 90 preferiram a marca A. Então, qual é o valor? 90. Então, macete. Vou pegar o valor, que é 90. Vou dividir pelo total, que é 300. Olha, não está lento. E vou multiplicar por 100. Escrivão, preste atenção. Você está anotando aí. Depois você anota. Vai ficar aí. Por isso que você não entende. Primeiro você escuta, para depois você escrever. Calma. Você está agoniado. Está tudo lindo. Olha a aulinha que eu estou te dando aí. Esse conteúdo gratuito é muito melhor que vários conteúdos pagos que você encontra por aí. 95% do nosso conteúdo é gratuito. E é de qualidade. Apenas 5% é pago. Se o conteúdo gratuito tem essa qualidade, imagina os 5%, que é pago ao grupo dos 5%. Daqui a pouco eu vou falar do nosso curso. Você terá uma grande oportunidade de fazer parte desse grupo seleto. O grupo dos 5%. Daqui a pouco eu vou falar para você do grupo dos 5%. Beleza? Mas, vamos lá. Não copie nada. Só preste atenção. Porque são anos de sofrimento. Está boladão? Calma. Calma. Vou te dar poderes agora. Vai ficar tudo lindo. Então, vamos lá. Olha que lindo. O que eu vou fazer aqui? Vou simplificar. Pou, 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 pou. Organizando a bagunça, ficaríamos com 90 dividido por 3. 90 dividido por 3 vai dar quanto? 30. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Com B. Pego o valor. Primeiro foi o 90. Agora, 75. Então, 75 a marca B. Então, eu vou pegar o valor, que é 75. Vou dividir pelo total e vou multiplicar por 100. Pou, 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 pou. Organizando a bagunça, 75 dividido por 3 vai dar 25. 120. Mesma coisa. 120 dividido por 300. Vezes 100. Facão. Pou, 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 pou. 120. Dividido por 3 vai dar 40. 40 o quê? Por 100. E letra D. 15. Pega o valor, divide o total e multiplica por 100. concorrência. A concorrência vai estar fazendo um monte de regras de 3 aí. Você decolando, arruma o topo com o método MPP. Legal? Então, está aqui. Pou, 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 pou. Então, vamos lá. 15 dividido por 3 vai dar 5. Só alegria. Então, o A, 30, o B, 25, o C, 40 e o D, 5. Aí eu vou olhar. O único gráfico de colunas que tem aqueles dados é o da letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. O D, 5, 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 o